Agora aqui com o Willian, deve ter oportunidade deste domingo aí. Como é que você está preparado aí para essa chance, Lillian? Com certeza, desde o começo da preparação, o professor sempre me deu incentivo moral e a opção dele não estar jogando, mas agora que a oportunidade vai aparecer, com certeza, vamos fazer o nosso melhor e ser com a vitória. Como é que vai ser você, o Nelo? Está acostumado a jogar? Já, estou acostumado. Sempre nos treinamentos o professor fica revezando, eu, o Nelo, o Rogério ali. Eu treino um pouco o Rogério, um pouco o Nelo. Estamos entrosados, desde o começo estamos treinando juntos aí também. E de semana você entrou no segundo tempo e entrou legal, não sentiu nada não, né? Não, com certeza, estamos preparados, né? Desde o começo, preparados, os treinamentos estão sendo bem feitos e estamos entrando, dando o nosso melhor e se Deus quiser, essa oportunidade vai aparecer e vou fazer o meu melhor. E o jogo contra a equipe do Junior Team? Não conheço a equipe deles, algumas coisas que passaram para a gente, que é uma equipe nova, é entrar focado, entrar bem postado e com certeza saímos com a vitória, sair com a vitória que é a mais importante, né? Está puxando essas bolas altas, que está dando um trabalho danado nessas bolas altas, né? Nós já treinamos essa semana também, bola parada, o professor já puxou nossa orelha nessas bolas paradas, mas com certeza vamos evitar tomar esses gols que estamos tomando nos primeiros jogos. É como você falou, focar, né, Willian? Não deixar nenhum momento, né? Porque nós tivemos aí jogo, por exemplo, o jogo contra o PSTC, numa boberia, num único erro, tomamos o gol de empate, né? Com certeza, é dentro da área, né, ficar um, cada um marcar um, mas com certeza, foram alguns lances bobos nossos, né, que tomamos o gol, mas com certeza agora vamos solucionar esse problema aqui dentro da área. Tá certo, bom jogo para você, Willian. Muito obrigado, Gito. Um abraço para todos.